O governo quer criar um regime de previdência complementar do servidor público federal e tentar reduzir o déficit nas contas da União. Hoje a União tem mais de 1 milhão de servidores públicos e em 5 anos 40% deles estarão se aposentando. A conta não fecha. Atualmente os 950 mil servidores federais aposentados e pensionistas geram um déficit de 51 bilhões de reais para os cofres da União contra 43 bilhões do regime geral da Previdência Social, que hoje atende 24 milhões de aposentados. Um rombo que não tem previsão para parar de crescer, uma vez que em 5 anos 40% dos mais de 1 milhão de servidores públicos que estão na ativa já vão poder se aposentar. Preocupado, o governo quer criar um novo regime de previdência para os futuros servidores públicos. A ideia é igualar o teto da aposentadoria deles ao da iniciativa privada, que atualmente é de 3.689 reais. Quem quiser ganhar mais deve contribuir para a fundação da Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Hoje o servidor público paga 11% de contribuição sobre o salário total. Pelo novo regime, contribuiria com 11% sobre o teto. Para o valor excedente, pagaria mais 7,5%. Outros 7,5% seriam pagos pela União. Por exemplo, em simulação feita pelo governo, um homem entra no serviço público aos 25 anos de idade, recebe 5 mil reais de salário. Contribuindo com 550 reais por mês, ao se aposentar aos 60 anos, depois de 35 anos de tempo de serviço, pelas regras atuais receberá 5.880 reais. Pela proposta do governo, 6.185. No ano 2010, o regime próprio de Previdência dos Servidores Públicos apresentou um déficit de 51 bilhões. E o projeto de lei visa redesenhar esse futuro. Esse 51 bilhões, ele cresce a 10% ao ano, então no final de 2011, nós deveremos ter um déficit da ordem de 57, 58 bilhões. E esse projeto de lei é decorrência de um comando constitucional e a regulamentação da emenda 41, a emenda constitucional 41. E ele procura fazer com que o próximo servidor público, o futuro servidor público, que entrar no serviço público depois da aprovação deste projeto de lei, ele entre num novo regime, para que aquele déficit de 51 bilhões não venha a se agravar com o passar do tempo. O projeto que cria a Previdência Complementar do Servidor Público Federal está em tramitação na Comissão de Trabalho da Câmara e ainda precisa passar por outras três comissões antes de seguir para o Senado. O governo trabalha para que a proposta seja aprovada pelas duas casas ainda este ano. E o INSS começou a enviar hoje cartas a mais de 126 mil segurados que vão ter o benefício revisto, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Do total, mais de 107 mil terão a mensalidade reajustada a partir deste mês e o restante receberá apenas valores retroativos. A revisão é para benefícios concedidos entre 5 de abril de 91 e 31 de dezembro de 2003, que tiveram salário limitado ao teto previdenciário na data da concessão. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social.